E ainda falando sobre travessia, moradores de bairros vizinhos da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, no trecho urbano de Aracatuba, convivem há muito tempo com o perigo. Eles precisam atravessar a estrada sempre que vão trabalhar ou levar os filhos à escola. A população espera o término das obras de duplicação e da construção de praçarelas. O problema é que as intervenções seguem de maneira lenta e estão bastante atrasadas. Entre carros e caminhões está a população no meio do fogo cruzado. Quem acorda cedo para ir ao trabalho, igual a Dona Maria do Carmo, se arrisca diariamente. É assim no trecho urbano da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, em Aracatuba. Nos horários de pico é quase impossível enfrentar o fluxo intenso de veículos. Estou voltando para casa, esse é o horário mais difícil para mim. Não tem como ir trabalhar tranquilo. Não tem como, porque a gente não sabe se volta. Mães e pais que levam os filhos para a escola de bicicleta não escondem a preocupação ao atravessar a pista. Eu já caí aqui na pista também. Para voltar às cinco e meia, não dá para ficar meia hora parada na pista. Arriscar todo dia de manhã, na hora de ir e na hora de vir, para levar as crianças para a escola. A gente tem que passar por isso. Vai recorrer a quem? Essa é a vida de quem mora nesse pedaço da zona norte de Aracatuba. Ali do outro lado, olha, estão os bairros Verde Parque e Águas Claras, que ficam afastados do centro da cidade. Todo mundo tem medo desse trajeto perigoso. Mas fazer o que se todo mundo também precisa trabalhar e garantir que os filhos frequentem a escola? Sem um trevo de acesso aos dois bairros, o trânsito no local é confuso. Para amenizar a dificuldade dos moradores que cruzam a rodovia, uma passarela começou a ser construída. No entanto, ela só deve ser liberada quando a duplicação da estrada estiver pronta. As obras que começaram em 2011 estão atrasadas e a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até dezembro deste ano. Fica difícil porque é muito carro, e aí já deve, muito atropelamento também, né? É um perigo. Agora vamos ver essa passarela aí se vai amenizar um pouco, né? É, essa é a expressão. Vamos ver, né? Afinal, quatro anos aí que essas obras estão em andamento, até agora nada foi feito. O governador já veio aqui, inclusive no SBT interior, fez promessas em relação ao prazo da obra, mas até agora tudo continua em obras. Nada de solução para esse problema. Em noto, o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, disse que nas obras de duplicação e melhorias da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, está prevista a construção de uma passarela para pedestres na altura do quilômetro 45, que é bem próximo a esses bairros que o Lucas Carvalho citou na reportagem. O DR afirmou ainda que a fundação da passarela já foi realizada e o dispositivo deverá ser entregue no fim de 2015. Junto com a obra, é o que todos esperam.